Amanhã é o dia internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia, uma data importante de luta por igualdade e respeito, principalmente porque os números mostram que a violência contra a população LGBTQIA+, é crescente no nosso país, no Brasil. Aqui em Alagoas, não é diferente. Os casos de agressão têm preocupado a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da UAB Alagoas. Acompanhe os detalhes na reportagem de Alan Garcia aqui no Fenômeno. Vamos ver. Entre a população LGBTQIA+, as pessoas transexuais como a Sara foram as mais agredidas entre janeiro e abril deste ano, realidade constatada pela Comissão de Diversidade Sexual da UAB daqui de Alagoas. O presidente, advogado Marcos Vasconcelos, acredita que a quantidade de casos seja bem maior do que os números registrados. Os números são muito maiores porque existem uma série de dificuldades com relação a essas pessoas trans, as travestis, as mulheres trans, os homens trans, porque muitas delas e muitos deles não conseguem chegar até a polícia para poder formalizar uma denúncia, se sentirem acolhidos de fato, porque existem ainda muitas dificuldades. Então, hoje, nós vamos dar um exemplo aqui. Chegam 10 casos ou um caso por mês na UAB, na Comissão da Diversidade Sexual e Gênero. Porém, se fosse amplificado, ampliado esse acesso, com certeza as denúncias seriam muito maiores. Sara conta que a universidade onde estuda a enfermagem é o único local onde não foi agredida até agora. Eu estava em um ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para a faculdade. E daí, do nada, o rapaz passou no carro e jogou uma pedra em mim, entendeu? Eu fiquei sem entender. E assim, o fato de ser jogado a pedra em alguém, isso aí já é desumano, né? E aí eu me senti muito diminuída naquele momento, não entendi. E aí, além dessa situação, dessa agressão, existem outros tipos de agressões, que são as agressões verbais, né? Que também, no sentido da nossa vivência como pessoa LGBT, como pessoa trans, isso é muito doloroso. Houve a situação da questão do fato de que as pessoas, quando a gente entra dentro do ônibus, né? As pessoas, elas ficam com olhares diferenciados para as pessoas LGBTs, principalmente no fato das pessoas trans, né? E aí, essas pessoas, muitas vezes, quando a gente senta na cadeira, ao lado delas, elas se retiram da cadeira, né? Quando, muitas vezes, nem o ponto delas descerem. Elas simplesmente não querem estar presente das pessoas LGBTs, como se a gente não tivesse o direito de estar naqueles espaços. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais afirma que 20 milhões de brasileiros se identificam enquanto LGBTQIA+. Em 2021, 140 transexuais e travestis foram assassinados. Para Sara, esse é o reflexo da falta de respeito. Diante das agressões que você já sofreu, qual foi o sentimento em todas elas? Que falta de empatia das pessoas, de uma parte da sociedade, né? Que eu não posso falar no todo, mas de uma parte da sociedade. E não aceitar o próximo, né? E não aceitar o diferenciado ou diferente, né? Que se a população imagina que nós somos diferentes, mas nós somos iguais a todo mundo, nós temos os mesmos direitos que a população, seja brasileira ou mundial. Então, a gente precisa galgar esses espaços na conquista de direitos. Marcos afirma que a maioria das histórias relacionadas aos transexuais são sempre recheadas de preconceito e violência, principalmente a física. Por isso, a OAB daqui de Alagoas vai realizar um evento para discutir a vida dessas pessoas tão discriminadas. Dessa feira vai ter o evento na Uninassal, que é uma parceria da Uninassal com a OAB, por meio da comissão. E justamente para poder fazer essa campanha, que é o dia do combate à LGBTQIA+. E lá vamos ter palestrantes, são quatro palestrantes, né? Sendo três mulheres trans, travestis e um homem trans. E todos eles vão trazer suas vivências, seus conhecimentos, para poder tentar desmistificar essa imagem tão pesada que é de trazer a violência apenas. Os dados que são verídicos, são reais, porém que não se resumem só a isso. Essa população tem conhecimentos, tem saberes, tem muito mais a se mostrar e precisa ser efetivamente incluída. Maravilha, excelente a iniciativa, parabéns, excelente mesmo. Você pode até não gostar, não aceitar, mas precisa respeitar, é isso, respeito. E o respeito é mútuo para qualquer que seja a condição, tá? É importante. Excelente essa iniciativa, porque acho que é informação. Geralmente a pessoa que agride ou que fala qualquer outra coisa é falta de conhecimento, falta de conteúdo, de leitura, de entender a situação. É isso, ignorância. Obrigado. Obrigado.